E agora no palco, a voz mais linda do Brasil, Élica Dupenel. E agora no palco, a voz mais linda do Brasil, E agora no palco, a voz mais linda do Brasil, E tudo me levantou. Esse golpe ia ser borrão, se não tivesse o som, E ultrapassasse a barreira atrás da MFM dos elevados. Aí sim, dá um silêncio, faço sem o pé do som, Quando eu te vi, o meu calcão sobe, Caiu uma lágrima de mim, que o meu calcão sobe, Se não vai lágrima de mim, Se não vai lágrima de mim, que o meu calcão sobe, Se não vai lágrima de mim, Seu bagunçado, seu papado, seu raio. Eu quero ver a galera que eu quero, no palco, né? Seu papo, seu papo, seu papo, ao menos uma vez, melhor que você tem, Se não vai lágrima de mim, que o meu calcão sobe, Se não vai lágrima de mim, Se não vai lágrima de mim, que o meu calcão sobe, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.